Eu não acredito nessas imagens, tá, gente? Eu não me impressiono. Eu falei, eu não me impressiono com imagem. Olha, gente, a maior parte de vocês aqui, se eu fosse ao Miranda, se eu fosse no meu estado maior, vocês iam tomar muito esporro. Tentar me convencer com imagem, eu ia falar, meu filho, some com essa porra aqui da minha frente. Eu quero dados. 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 Eu não me impressiono com imagem. Vocês iam tomar muita mijada. É, a história aí do apoio da Rússia, acho que o Brasil deve buscar os interesses deles, gente. Vamos ver como é que as coisas vão ficar. Vamos ver. É muito cedo para dizer, eu vejo muita gente tirando conclusões apressadas da situação. Eu vejo muita gente tirando conclusões apressadas. Olha, gente, eu vou dizer para vocês o que eu penso. Eu vou dizer para você, Diego, o que eu penso, tá? Eu não tenho nem aquela torcida da direita que é alinhada com a OTAN, nem aquele entusiasmo da esquerda de achar que os Estados Unidos estão acabando. Na minha opinião, os Estados Unidos não estão indo ladeira abaixo, mas eles já estão na direção da beira do precipício. Na minha opinião, é isso aí. Você falar que os Estados Unidos estão indo ladeira abaixo, eu não acho. Acho que eles têm muita lenha para queimar. Eu sempre falei para vocês, os Estados Unidos ainda tem muita gordura para queimar, mas eles já pegaram o caminho do desfiladeiro, gente. Porque essa situação, eu não sei se ela vai se reverter. Isso que eu estou mostrando para vocês do petróleo ensaiando furar a barreira dos 110 dólares é uma péssima notícia para o mundo ocidental. É uma péssima notícia. Uma péssima notícia. É uma das piores notícias que vocês podem ter. É uma das piores notícias. Se ele se mantiver no 110, depois buscar o 115, abre o olho. Então, eu vou ver mais. Obrigado.